Havemos de voltar, havemos de voltar, havemos de voltar à liberdade de circulação e aos passeios com as câmbas e da pousada na placa. Havemos de voltar, havemos de voltar aos abraços de morado e aos beijos e amassos. Havemos de voltar, havemos de voltar aos apertos de mão. Havemos de voltar, havemos de voltar, havemos de voltar às corridas de candongueiros e ao atraso do serviço e às desculpas do engarrafamento na estrada. Havemos de voltar, havemos de voltar aos nossos cultos, às nossas reuniões e da pregação regular. Havemos de voltar, havemos de voltar às nossas escolas e às nossas praças, ao nosso Kikolo, ao nosso Hoje Ainda e ao nosso Skwanza. Havemos de voltar, havemos de voltar às nossas recriações e aos jogos de futebol e ao nosso Girabola. Havemos de voltar, havemos de voltar, havemos de voltar à nossa ilha de Luanda e à nossa praia de Cacoaco. Havemos de voltar, havemos de voltar à nossa tarde de domingo. Havemos de voltar, havemos de voltar, havemos de voltar a visitar os nossos parentes e a visitar os nossos amigos. E a relação amorosa sem o distanciamento social, havemos de voltar, havemos de voltar, havemos de voltar a andar livremente e sem medo de um vírus invisível e maligno. Havemos de voltar, sim, havemos de voltar. Eu sei, havemos de voltar. Tu sabes, havemos de voltar. Mas enquanto isso, fique em casa para podemos voltar.